O que é o Nascimento? Sendo sempre a nossa melhor companhia. TV Verdes Mares. Há 52 anos, nossa melhor companhia é você. Oi, 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 gente. Como é que vocês estão? Eu aqui de volta para falarmos mais uma vez na TV Verdes Mares, canal 10. Eu vou me apresentar antes. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do Salles Histórias e Variedades. Convidar você a clicar no explosivo vermelho aqui embaixo e inscreva-se. Em seguida, se atingir o sininho para todas as notificações, para cada publicação nova vocês serem avisados. Deixe o joinha, comente, deixe o sugestão de vídeo. Um abraço a todos. Muito obrigado pela bela audiência. Falarmos um pouco da TV Verdes Mares. Até já gravei um outro vídeo aqui, está aqui abaixo. É a história da TV Verdes Mares. A TV Verdes Mares é a ZYA 425, né? Fortaleza. A torre dela tem 8 quilos de potência, 8 kilowatts, é regida pela Anatel. A torre de transmissão cobre a área metropolitana de Fortaleza e é uma emissora de caráter comercial. Está sediada em Fortaleza e uma das maiores emissoras do Norte e Nordeste pertencente ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, que tem com emissoras irmãs, a TV Diário, Canal 22, a FM 93 e a Rádio Verdes Mares AM 810, a Verdinha. Falamos um pouco dos profissionais que passaram por esta casa. Por esta casa passaram o João Inácio Júnior, que apresentou o João Inácio Júnior no TV Diário. Dois tons. Tom Barros, como apresentador do Nordeste Rural, e Tom Cavalcante, também já passou nesta casa. O Irapuan Lima, Mardonio Sampaio, Sirene O Cordeiro, Cíntia Lima, Carla Sorraia, Vitor Hanover, o Paulo César Norões, Edilmar Norões, e muitos outros nomes que já estiveram por aqui. O Bosco Farias, que era narrador, o Hilton Bizerra, também já passaram nesta casa. E esta casa, onde já teve grandes notícias, grandes destaques. A primeira transmissão colorida foi em 7 de setembro de 1974, por ocasião da entrega da sereia de ouro. E tiveram outros grandes momentos, a visita do Papa em 1980, a visita do Papa. Eu lembro do futebol, o que eu mais me emocionei assistindo em termos de futebol cearense, foi aquele jogo clássico rei em 2015. O Fortaleza começou ganhando, o Ceará empatou e virou, e nos 46 segundos o tempo o Fortaleza empatou. Foi uma das maiores emoções que eu já passei a assistir na TV vezes o Mário. Foi nesse jogo, né? Se eu não tiver enganado, não. Com certeza foi dia 3 de maio de 2015. Um extraordinário jogo. Narrador, Caio César, repórter, se eu não me engano é o Alisson Oliveira. Eu sei que o comentarista neste jogo era o Paulo César Noronhas. E tiveram outras grandes reportagens com, infelizmente, o acidente aéreo lá de 1982, que vitimou o próprio dono da TV, em São Queiroz, um acidente lá no Rio Jaguaribe, na Aracati, que morreram várias pessoas, em 1990, 1991, na verdade, né? E aquele grave acidente que aconteceu em 2009, eu creio, lá com ônibus, lá no Açud de Cipó. Bom, ou seja, tiveram um grande acontecimento. A visita do Papa, em 1980, quando Dom Luísio foi sequestrado, em 1994. Eu vou deixar aqui uma reportagem especial, que foi de dezembro de 1987, quando teve assalto ao Banco Banfó, ali na rua Guilherme Rocha, em que os caras entrassem só com meias, entrassem só com meias de mulher, como se fossem máscaras, e anunciaram o assalto. E o repórter vai aparecer aqui com revolver no pescoço, porque era o que eles exigiam como segurança para ele e para os reféns. Vou deixar essa reportagem aí. Uma reportagem tensa, mas que representa muito bem o que é a TV Vezes Mares. Também teve a chacina dos portugueses, em 2002, a transição para o digital, em 11 de maio de 2009, e quando foi desligado o sinal analógico, em 2017. Também tivemos esses episódios todos. E grandes momentos de brasileiros que rodaram pelo mundo, o Cearese que rodaram pelo mundo e pelo Brasil. Essa é a nossa homenagem à TV Vezes Mares, 52 anos. Bom, agora a gente vai abrir espaço para voltar do tempo e relembrar um momento marcante aqui no Estado. Dezembro de 1987, mês e ano em que a cidade de Fortaleza parou. Tudo por conta de um assalto ao Banco de Fortaleza, o Banfó, uma ação tensa e ousada dos bandidos, que mantiveram pessoas reféns dentro da agência durante horas. É sim, a TV Vezes Mares esteve lá acompanhando tudo. Você confere agora em mais uma reportagem que relembra os 45 anos da nossa emissora. O assalto aconteceu por volta das 11 horas. Dois assaltantes mascarados com meias de mulher entraram na agência do Banfó da rua Guilherme Rocha e renderam os seguranças. Em seguida, prenderam todos os funcionários do andartérrio no escritório do gerente. O alarme foi acionado e a polícia, em poucos minutos, cercou o prédio. Pelo menos 500 policiais civis e militares estavam na operação. Com a chegada da polícia, houve troca de tiros e um policial e um refém foram feridos. A refém foi liberada em seguida pelos assaltantes. Durante pelo menos duas horas, não houve qualquer negociação entre os assaltantes e os policiais. Depois de algumas tentativas através de cartazes, os assaltantes pediram a presença de um repórter para iniciar as negociações. Por exigência deles, nós vamos entrando sem camisa no interior do banco. A nossa presença no interior do escritório foi tensa e nervosa durando oito minutos. Homens e mulheres, todos luz. O cara é perigosivo, está ferido. Está ferido. Um deles está ferido no pescoço aqui. Esse não tirou o revólver daqui do meu pescoço nem um minuto dizendo que eu que sou responsável pela vida do pessoal. Como as negociações não progrediam, a tensão aumentou muito. Em menos de uma hora, volta a acontecer outro tiroteio dos dois lados. Policiais militares e civis, usando vários tipos de armas, aguardavam a hora do desfecho. Quando menos se espera, quatro reféns são libertados sem minús, três homens e uma mulher. Um casal foi colocado num Fiat branco e passava mal devido ao excesso de gás lacrimogênio que eles respiraram no interior do banco. Algumas pessoas foram retiradas do segundo andar por meio de uma escada colocada pelos bombeiros. O excesso de pessoas na porta da frente do banco atrapalhava o serviço dos policiais e a cada explosão de uma bomba de gás era um corre-corre que acontecia. Antes de entrar, a polícia lançou no interior do banco várias bombas de gás lacrimogênio. Em seguida, começou a disparar contra os dois assaltantes de modo a não atingir os 15 reféns que ainda permaneciam sob a mira das armas dos bandidos. O que está a situação lá dentro? Tem mais ou menos umas 15 pessoas. Acho que não tem bala. A partir daí, o tiroteio aumentou e a polícia conseguiu acertar um dos assaltantes. O outro foi arrastado para o lado de fora onde foi massacrado e jogado dentro de uma viatura da polícia. No tiroteio, o capitão Francisco Gundim que comandou a invasão ao banco foi ferido na cabeça. Saia! Gundim! Como é que está, Gundim? Ele está ferido, Gundim. O que? Foi isso aí. Ele estava com dois revocos. Ele estava com dois revocos. Quando eu segurei... Quando eu segurei ele... Aí ele ficou, dentro da minha cabeça. Ficou, dentro da minha cabeça. Aí o companheiro chegou e atirou nele. A parte terra do banco ficou com mesas, cadeiras e guichês totalmente destruídos pela violência das balas. Os reféns falam sobre os momentos difíceis que passaram em meio ao tiroteio. Vamos matar os reféns. Houve isso? Houve sim. Todo tempo ameaçando a gente. Se a polícia tentar atrar, a gente atira. De vez em quando apontava para um da gente e alguém perguntava Tu quer morrer? Tu quer morrer? Nós vamos te matar. Vocês tentam entrar. O que é necessidade é de uma resistência como essa que nós fizemos aqui. Nós não cedemos porque cabe à polícia tomar as providências. E você sabe que no caso da Messez se acusou a polícia e depois acusou-se o empresário. Aqui ninguém vai acusar ninguém. Mesmo porque dizem que tinha pessoas que não estavam gostando do nosso comportamento. Nós não estávamos em palanque político. Nós estávamos defendendo, procurando defender a ordem e a lei. E essa nós ajudávamos a polícia a defender porque nos mantemos firmes. E vamos manter firme em qualquer caso desse. Daqui para frente, a polícia do Ceará não permitirá mais esse tipo de baderna. Nós iremos até a última análise que se fizer. Mas as medidas serão tomadas com muito rigor. O Banfó funcionava ali no calçadão da Guilherme Rocha com o general Bezerril entre a Praça do Ferreira e Praça dos Leões. Um local que sempre teve muito movimento. Por isso você viu aí a multidão que se reuniu em frente ao banco que funcionava lá na época. E como a gente viu na reportagem, foi uma ação ousada e violenta que terminou com a morte dos dois assaltantes e com vários reféns que estavam no banco além de pessoas feridas. Esse foi um dos maiores casos de repercussão aqui no Estado e a TV Verdes Mares, claro, esteve lá fazendo a cobertura. e aí a TV Verdes Mares